Música Tolkien Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 7 Música A nevasca afligiu Gondolin e as terras do norte por mais três dias, nos quais só os que tinham grande necessidade saíam de seus lares aquecidos pelo fogo. Mas no quarto dia, o vento acalmou, a neve parou de cair e um céu entre nuvens brancas e vazias de tempestade cobria o vale de Tumladen. Tuor caminhava novamente pela bela Gondolin com Ecthelion ao seu lado. Contornaram a fonte e a torre na praça do rei, parando atrás da torre, diante de uma grande e longa escadaria. Lá do alto, Tuor conseguia ver a cidade nos níveis abaixo da praça, seguindo até as muralhas externas. Ele via elfos retirando a neve das ruas secundárias, enquanto as ruas principais já haviam sido desbloqueadas, e muitos elfos agora iam e vinham nas inúmeras vielas e becos. A cidade parecia viva novamente. Ali, mais abaixo, fica o grande mercado. Tudo o que precisares e até o que não precisares encontrarás ali. Brincou Ecthelion, apontando o final da escadaria, mais perto da muralha, onde tendas coloridas se destacavam em meio à paisagem branca e um borburinho de pessoas atarefadas chegava com a brisa. À direita deles, no canto da praça, seguia um grande e belíssimo palácio. Esta é a casa do rei, de Ecthelion quando foram naquela direção. E mais adiante, seguindo essa rua, que se chama Estrada das Pompas, fica Gar-Ainion, o lugar dos deuses. Uma lembrança dos poderosos que habitam no oeste, além do mar. Tuor viu, quase ao lado da casa do rei, parte de um belo jardim, com várias esculturas em mármore branco e uma abóboda aberta sobremarcada de colunas. Continuaram caminhando, contornando a fonte no lado sul da praça do rei. Lá, onde se podem ver reflexos cintilantes ocasionais, ficam as fontes do sul, apontou Ecthelion enquanto caminhavam. Ali habitam fontes e nascentes murmurantes, que encantam como a mais bela canção. Os elfos, que têm seu coração voltado para a música, moram naquela região da cidade. Como sou um deles, também moro lá, perto do mercado menor, que fica ali, atrás das fontes. E este é o caminho do rei. Todo aquele que vem de fora da cidade para falar com Turgon, passa por aqui. Ecthelion falava mostrando o caminho que eles haviam passado quando chegaram à cidade dias antes. Então Tuor voltou seu olhar para a torre de Turgon e percebeu um estandarte esvoaçando na parte alta, mais acima do portão. Ele estava tão encantado com a fonte e as esculturas das árvores no dia que chegara, que não o tinha percebido. — Esta é a torre de Turgon, mas o estandarte não é da casa do rei. Que símbolo é este? Perguntou Tuor. — Aquele é o estandarte de Fingolfin, pai de Turgon, que desafiou Morgoth na soleira das portas de Angbad e caiu no confronto. Grande foi sua coragem, e por pouco não obteve a vitória sobre o nosso inimigo. Mas caminhemos, pois o dia avança, e muito há para ser feito antes que ele se finde. Eles agora já caminhavam no lado norte da praça, e Ecthelion, indo um pouco mais adiante, mostrou uma rua sinuosa, que descia por longa distância. Era ladeada por sobrados com belas janelas e pequenas sacadas, e em suas paredes se prendiam um emaranhado de galhos finos e retorcidos. Este é o Beco das Rosas. Sua beleza se revela na primavera, quando as roseiras silvestres florescem e ladeiam todo o caminho, cobrindo as paredes das casas. Um dos inúmeros feitos da princesa Idil na cidade. Creio que só perde para aquele ali. Por ele passaremos para chegarmos ao nosso destino, a Estrada dos Arcos. Ecthelion voltou um pouco o caminho que já haviam passado, entrando e descendo por uma rua que vinha antes do Beco das Rosas. Ela era coberta com arcos. Neles, muitos galhos se enrolavam, e folhas que resistiam ao gelo das nevascas cobriam os ramos. Quando chegaram ao final da Estrada dos Arcos, Tuor viu que agora estavam em outra enorme praça, com muitas árvores. Elas estavam em volta de um grande poço de vasta profundidade e grande pureza de água. Pássaros coloridos voavam entre as árvores e paravam na borda do poço, bebendo de suas águas geladas. Esta é a praça do poço, e aquele adiante é o arco de Inwe. Ecthelion apontava para um belo arco de pedra branca com saída para o sul, e muitos galhos e ramos se entrelaçavam nele. Mas não passaremos por ele agora, nem poderemos parar para contemplar a beleza deste lugar. Passemos para a rua que leva ao Portão Norte. Lá fica a cidadela de treinamento. Para lá desejo levar-te hoje. Saíram da praça do poço, descendo pela rua, até chegarem ao ponto onde ela fazia uma curva para a direita. Quando passaram esse ponto, Tuor já conseguia ver mais abaixo o Portão Norte, em meio às altas muralhas. Mas eles não desceram até lá. Entraram à esquerda poucos passos depois, passando por uma porta dupla de bronze, e desceram por uma longa escadaria, num corredor iluminado por janelas altas dos dois lados. Entre as janelas estavam os estandartes das onze casas de Gondolin. Enquanto desciam, os gritos de luta já se ouviam, ecoando pelo teto e paredes. Quando chegaram ao final das escadas, eles passaram por uma sala com portas laterais, e diante deles estava um alto arco de pedra. Passaram por ele, e entraram em um enorme pátio interno. Lá, muitos elfos treinavam com dedicação. Duilin da Casa Dandorinha treinava uma fileira de hábeis arqueiros. Egalma, da Casa da Arca Celestial, ensinava movimentos à outra fileira usando espadas curvas. Galdor, da Casa da Árvore, treinava sozinho movimentos rápidos, com um bastão incrustado de ferro. Ao lado dele, Penlor, das Casas do Pilar e da Torre da Neve, e Glorfindel, da Casa da Flor Dourada, lutavam vigorosamente com espada e escudo. Mais à frente, um grupo vestido de vermelho fazia movimentos fortes e sincronizados com machados pesados. Rog comandava os movimentos desse grupo. Quando viu Ectelion e Tuor, sorriu e veio na direção deles, pegando o machado no caminho. Finalmente chegaram! Disse Rog. Estava mostrando um pouco da cidade ao novo habitante. Respondeu Ectelion. A beleza de Gondolin realmente encanta os olhos, mesmo coberta pelo inverno. Mas para Rog, da Casa do Martelo da Ira, nenhuma beleza se compara a uma luta bem feita. Teu pai era bom com o machado, e Voronwe disse-me que tu também o és. Então, Rog jogou o machado para Tuor, que o pegou no ar, fazendo o elfo sorrir satisfeito. Muito bom! Quero ver o que mais sabes fazer. Vem! Tuor perdeu e ganhou luta sem conta, treinando, ensinando e aprendendo com os elfos. Logo conquistou a amizade e confiança de todas as casas, menos a da Casa da Toupeira de Maiglin e da Casa da Harpa de Salgant. As armas e a música fizeram Tuor aproximar-se de Ectelion, que trouxe junto com ele a amizade de Glorfindel. Com eles, Tuor muito aprendeu sobre o saber dos Eldar, e gastavam juntos boa parte de seu tempo livre, por vezes tocando e cantando até ao raiar do dia. Enquanto isso, Idril travava uma batalha de forças com Maiglin pelo coração de Turgon. Idril lembrava o pai das palavras de Ulmo, dos erros que a desobediência trouxe aos Noldor no passado, usando de sabedoria e prudência em seu falar, ou muitas vezes atraindo o pensamento de Turgon à razão. Mas Maiglin era astuto em grande medida, e usava de toda malícia para enfraquecer o coração do rei. Novos e fortes armamentos ele criou, levando Turgon a olhar as grandes casas de armas espalhadas pelas muralhas e suas máquinas de guerra. Convidava Turgon para passeios, e o levava aos mais belos lugares e tesouros de Gondolin, evidenciando sua formosura e o labor com o qual tudo fora conseguido. Assim o tempo foi passando. O gelo derreteu no vale e nas encostas, e a primavera chegou, enchendo a cidade de Gondolin de flores multicoloridas e de pássaros cantantes nas fontes e jardins. — Te agradeço, Tuor, por me ensinares aquela forma que usas para esticar a corda do arco. Traz mais força ao lançamento da flecha. — Disse um elfo enquanto fechava a porta dupla da cidadela de treinamento e entravam na rua do Portão Norte. — Espero que o rei te coloque na casa da árvore. Sei que Rok tem a primazia, pois tu lutas com o machado, mas ainda guardo esperanças. — Me agradeces, mas ensinaste mais a mim do que eu a ti, Légolas Verdefolha. — E por isso eu é que te sou grato. Quantas casas, não tenho nenhuma preferência. Se o rei escolher a casa da árvore em vez da do martelo da ira, estarei feliz da mesma maneira. Légolas sorriu e foi em direção à praça do poço, mas voltou-se, percebendo que Tuor descia para o portão. — Não subirás para teu alojamento? Perguntou o elfo. — Sim, mas hoje passarei pelo Beco das Rosas. Voronu e disse-me que elas estão todas a florir, e tenho escolhido caminhos diferentes para ir e voltar desde que a primavera vestiu a cidade. — Bem fazes, Tuor. Assim alimentas a alma antes de alimentar o corpo. Nos veremos mais tarde no refeitório. O elfo se despediu subindo a rua, enquanto Tuor desceu ao portão norte. Cumprimentou os guardas do portão e seguiu contornando a muralha, entrando mais à frente no Beco das Rosas. O perfume era doce e acalmava o espírito, e a beleza das rosas de muitas cores aquecia o coração. Mas no meio do caminho, Tuor viu para sua surpresa a princesa Idril, podando pequenos ramos com uma rosa presa ao cabelo e pés descalços, cantarolando uma canção alegre. Tuor apenas a via, indo e vindo pela cidade, cumprimentando-a com uma reverência e então seguia seu caminho. Ele estava parado, decidindo se voltava ou seguia em frente, quando Idril o viu e o chamou. — Finalmente podemos conversar, jovem filho da casa de Hador. Disse Idril, alegre e sem cerimônia. Tuor apenas fez uma reverência meio sem jeito. — Tens o mesmo olhar tímido de teu pai quando ele aqui chegou. — Continuou Idril e depois suspirou. — Ah, como eu amo a primavera! Trabalhar nos jardins, passear pelos campos e bosques, poder andar de pés descalços, sem botas que apertam os dedos dos pés. Ele continuou em silêncio e Idril riu, e seu riso era como uma música aos ouvidos de Tuor. — Por isso chamam-me Idril Calabrindal. Idril Pé de Prata. — Sabias que tu já és Tuor, asa de cisne? — É um bom nome, assim como o teu, mas Glorfindal continua sendo mais amado, e com isso não se pode competir. Disse Tuor sorrindo. Idril riu com vontade, fazendo Tuor sorrir satisfeito. — Tens razão, a alcunha de Glorfindal é incomparável. — Idril suavizou sua expressão, olhando Tuor nos olhos, como se enxergasse além deles. — Agora entendo por que todos gostam tanto de ti. — És amável e de bom coração. — Sou apenas um homem mortal no meio dos grandes guerreiros dos Noldor. — És mais alto do que qualquer guerreiro élfico. — Até um pouco mais alto que Penlod, e sua alcunha é Penlod o Alto. — Brincou Idril. Tuor sorriu de novo, mas rapidamente o seu sorriso entristeceu. — Mas meu braço será forte por pouco tempo, enquanto Penlod ainda lutará com grande vigor. Passageira e curta é a vida mortal. Lamentou Tuor, e Idril o olhou com carinho. — Tu vês teus curtos dias como uma sina. Eu os vejo como uma dádiva. O descanso que os elfos não têm, pois estão presos à árdua enquanto ela durar. Não pense ser uma dádiva a ver tudo o que amas passar enquanto tu existes e definhas. — Perdoe-me, não quis te entristecer. Falou Tuor como ouvido. Não me entristeces de forma alguma. Pelo contrário, tu trouxestes do mar contigo algo que há muito tempo já morria em meu coração. — Esperança. — Tuor iria responder, mas soaram trombetas no alto da torre do rei. É a convocação do grande conselho. Meu pai tomou sua decisão. Disse Idril apreensiva. O silêncio reinava no salão do rei e todos os senhores das casas, Idril e Tuor, parados em frente ao trono, esperavam o veredito do rei. Pouco tempo depois, Turgon desceu às escadarias no lado esquerdo do salão, parando à frente do alto trono do rei. — Antes de anunciar minha decisão, peço que Tuor dê um passo à frente. Falou o rei. Tuor andou alguns passos, parando à frente dos demais. — Decidi teu destino, Tuor, filho de Ruor. — A ti dou a torre na muralha, ao lado das fontes do sul, como casa. Já está mobiliada e preparada para ti. E Tuor não farás parte de nenhuma das onze casas de Gondolin. Houve um pequeno burburinho e olhares decepcionados e espantados dos senhores élficos que tinham esperança e tertúria em sua casa. Maiglin disfarçava um sorriso. O rei pediu silêncio e continuou. — Pois em Gondolin não haverá mais onze casas, mas sim doze casas. — Tu serás o senhor da décima segunda, a casa da asa. Houve uma segunda onda de burburinhos entre exclamações de espanto e alegria, mas o sorriso disfarçado de Maiglin fora substituído por uma feição disfarçada de ira. Turgon deu um sinal a dois elfos. Um deles era Voronui. Trouxeram uma armadura de aço, banhada de prata, com um elma adornado de metal, joias e com uma asa de cisne de cada lado. E uma grande asa de cisne fora colocada no longo escudo, todo em azul. Assim também era o estandarte que Voronui carregava. O machado, feito com a melhor arte dos Noldor, foi colocado nas mãos de Tuor, e ele se ajoelhou, dobrando um dos joelhos, oferecendo o machado a Turgon. — Agradeço ao rei, por tamanha dádiva e merecida, e diante de seu trono, juro solenemente combater os inimigos de Gondolin e proteger seu povo e seu rei. Turgon estendeu sua mão e Tuor a beijou. Então, a um segundo sinal do rei, Tuor voltou ao seu lugar, junto aos senhores das outras casas. Quanto à minha decisão sobre a mensagem de Ulmo, todos mantinham atenção às palavras do rei agora. — Decidi ficar, e não partir. Gondolin é nosso lar, e assim o será. Mas não serei inécio quanto aos conselhos de Ulmo. As montanhas serão vigiadas com o dobro de patrulhas e guerreiros, e a entrada secreta que leva aos sete portões será lacrada. — Ninguém entra, e ninguém sai das errórias, nem mensageiro, nem fugitivo. — O sol descia atrás das montanhas, deixando a cidade e o vale pintado com tons dourados. Quando Tuor chegou à sua torre, vestido em sua armadura e seu elmo, com seu escudo preso às costas e seu machado preso à cintura. Seu coração era um misto de alegria e tristeza. Alegria ao andar pelos cômodos da torre, onde tudo era aconchegante e confortável. Ele era o senhor da casa da Asa agora, e isso era muito mais do que ele sonhar algum dia para si. Mas havia também a tristeza, pois o conselho de Ulmo fora desprezado, e ele sabia que nada de bom resultaria disso. Por quanto tempo ele viveria a alegria de ser um senhor e guerreiro de Gondolin? Ele morreria antes que a angústia se abatesse sobre a cidade, ou o fim viria em seus dias. Tuor saiu da torre e parou nas ameias, olhando o pôr do sol. Muitos que passavam na rua abaixo, paravam e admiravam o forte e alto guerreiro. Tuor olhou para os lados, percebendo os olhares, então lembrou-se das palavras de Idril. Tu trouxeste do mar contigo algo que há muito tempo já morria em meu coração. Esperança. Ele lembrou também das palavras de Ulmo. Não é apenas pelo teu valor que te envio, mas sim para trazeres ao mundo uma esperança além da tua visão, e uma luz que há de adentrar nas trevas. A lembrança dessas palavras acalmou o coração de Tuor. Ele era o mensageiro de Ulmo. Ele não estava lá por acaso. Tuor voltou a olhar para o vale, tomando uma decisão. Ele cumpriria a vontade de Ulmo, e faria o que estivesse em seu alcance para proteger e salvar aquele povo. Assim ficou Tuor, em pé, decidido, enquanto o sol sumia no oeste. O túnel que dava acesso aos sete portões foi selado, e Gondolin viveu em paz e prosperidade por muitos anos. A ameaça de Morgoth com o tempo ficou adormecida nos corações dos Noldor, e as poucas e tristes notícias que Thorondor trouxe sobre o mundo de fora ao falar com o reino alto de sua torre, somente reforçaram as escolhas de Turgon. Grande contentamento encontrou o reino jovem Tuor, que era dedicado e de coração generoso. Maeglin adulava Turgon e perseguia Tuor secretamente. Sempre lhe preparando armadilhas, pois sentia inveja de Tuor, e queria desesperadamente suplantá-lo em todas as coisas. Mas Tuor portava-se com sabedoria, tendo o amor do povo e o favor do rei, que o amava como ao filho. Muitos elfos se uniram à casa da Asa. Um deles era Voronwe, que dividia seu tempo com Tuor e os demais guerreiros, e com Idril cuidando dos jardins da cidade, e muitas vezes fora da cidade, nos campos e nos bosques de pinheiros. Em algumas dessas jornadas, eles tinham a companhia de Tuor, que agora ria e conversava com a princesa sem temor. Quanto mais a conhecia, mais sua alma se apegava a Idril, e seu coração se enchia daquele amor. Mas acalentava esse amor em silêncio, guardando-o apenas para si. Assim, passaram-se sete anos, desde a chegada de Tuor, e mais uma primavera chegava às montanhas circundantes. A cidade estava em grande agitação, preparando-se para o festival que acontecia no início da primavera. Nós na Lócion, o nascimento das flores, disse em voz cantante Epthelion, enquanto caminhava pela via das águas correntes, que saía da torre de Tuor, passava pelas fontes do sul, e seguia até se encontrar com a estrada das pompas. Com ele caminhavam Glorfindel, Tuor, Voronwe e Galdor. É o meu festival preferido, com certeza. Por mim, poderia durar o mês inteiro, e não apenas os sete primeiros dias da primavera. Epthelion terminou fazendo um alegre floreio em sua flauta. Vamos pedir que Tuor interceda junto ao rei sobre tua questão. Tão grande é o amor que Turbom tem por ele, que creio até ser possível o rei dizer sim para tal pedido. — Brincou o alegre Galdor, enquanto Tuor lhe fazia uma reverência cômica. — Nós na Lócion por um mês, meu rei! — Gritou Voronwe de forma engraçada, fazendo todos rirem. — Creio ser verdade o que dizes, Galdor! — Continuou Glorfindel em tom de brincadeira. — Temos logo perder meu título de mais amado para o senhor da casa da asa. Este é um título que nem Tuor tira de ti, brincou de volta Epthelion, fazendo mais um floreio animado com sua flauta, enquanto todos riam mais uma vez. — Apressem-se, velozes guerreiros! As tartarugas nos brejos são mais rápidas que vós! Assim perderemos as primeiras celebrações! Todas as ruas estavam ornamentadas com luzes coloridas e flores em abundância. Por muitas vezes, o ar se enchia de pétalas, que eram jogadas por crianças que passavam correndo, com cestos cheios nas mãos. Na Praça do Rei foi montado um palco, e lá, Epthelion com sua flauta e Tuor com sua harpa, se uniram a outros bardos de Gondolin, tocando muitas canções. Mesmo Salgant os acompanhou com sua harpa, pois apesar de apoiar Maeglin, amava a música, assim como a boa comida e as grandes celebrações, tornando-se extremamente alegre e divertido nessas ocasiões. Enquanto eles tocavam, muitos elfos e elfas dançavam. Entre eles dançavam Voronwë, Lorfindel, Galdor, Duilin, e a princesa Idril. Seus cabelos estavam entrançados com flores, e ela usava um belo vestido verde claro, que rodava como se fossem ondas no mar. Seus pés descalços saltavam entre as pétalas e flores no chão. Tuor a admirava enquanto tocava sua harpa, e Idril ria e dançava, debaixo de um céu estrelado. Maeglin era o único que não demonstrava felicidade. Sentado num canto escuro, olhava Tuor com ódio e desprezo, amassando uma delicada flor com a mão. O meio da noite já havia passado, as celebrações oficiais haviam terminado, mas pequenos grupos ainda celebravam nas ruas iluminadas. Tuor olhava a noite estrelada das ameias em frente à sua torre. Seu pensamento vagava para além do que seus olhos viam. Saíste cedo da praça. Nossos amigos ainda cantam e dançam em meio às luzes. Disse Idril, parada na meia à sua direita. Tuor virou-se surpreso ao ouvir sua voz. Não sou um elfo, e homens mortais cansam-se mais rapidamente do que o belo povo. Mentiu Tuor. Então creio que te cansaste de minha companhia também. Disse Idril sagaz olhando-o nos olhos. Pois muito antes de hoje, tu tens evitado minha presença. Quando antes não era assim. Achas que pode esconder teu amor, fugindo daquela que sonda os corações? Tuor a olhou espantado e atemorizado, sem saber o que dizer. Por fim falou. Não fujo de ti, mas do tormento que se tornou esse amor. Olha para este vale, Idril. Eu sou Erfa que cresce, vive brevemente, seca e morre. Tu és estrela, bela e perene. Olhar para o céu por tanto tempo, desejando alcançá-lo, estando preso ao chão, faz o coração adoecer. Não posso e não quero partir, mas estar perto de ti é alegria e sofrimento. Não sei como lidar com isso. Tu sofres sem motivo, Tuor, pois meu coração também se apegou a ti. Desde o primeiro dia, quando entraste sujo e cansado, usando a capa de urno. Tuor a olhou assombrado, feliz por um breve momento, mas se entristecendo logo em seguida. Não posso te pedir tal sacrifício, pois no final, tudo seria sofrimento para ti. Não. Muito eu já vi e vivi, Tuor. No oeste, no frio da travessia do rio Caraxi, nas costas de Nevras e no reino oculto. Por grandes privações e sofrimentos passei, deixando para trás muitos dos que amei. Eu escolhi viver ao teu lado, pelo tempo que Eru quiser nos dar. E muito menor para mim é esse sofrimento do que não viver contigo enquanto posso. Idril colocou a mão no rosto de Tuor. A estrela pode tocar a erva com a sua luz. Permite-me te amar, homem do norte. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Idril, e Tuor finalmente cedeu. Tomou-a nos braços e beijou-a. Assim, ele deixou todos os seus medos de lado, pois o amor que sentia por Idril o tomava por inteiro. Turbon, a princípio, não quis concordar com o casamento, quando Idril foi ter com ele no Palácio Real. Por mais que ele amasse Tuor como um filho, Idril sofreria muito, quando Tuor tomasse o caminho de todos os homens partindo desse mundo. E como um pai que amava sua filha, não queria para ela esse destino. Mas enquanto conversavam, a lembrança das últimas palavras de Huor em meio à batalha das Nirnair vieram à sua mente. — Ide agora, senhor, enquanto há tempo, pois em vós vive a última esperança do Zeldar, e enquanto Gondolin resistir, Morgoth ainda há de conhecer o medo em seu coração. Mas Turgon respondeu. — Não muito mais, porém, pode Gondolin ficar oculta, e sendo descoberta, deverá cair. — Então Huor falou, e ele disse. — Porém, se resistir só um pouco mais, então de vossa casa há de vir a esperança de elfos e homens. Isto eu vos digo, senhor, com os olhos da morte. Ainda que nos separemos aqui para sempre, e que eu não haja de ver vossas alvas muralhas de novo, de vós e de mim uma nova estrela há de surgir. — Adeus! Turgon viu naquela hora que um destino maior guiava aquela união, e que a tristeza que tomara sua filha na travessia do rio Caraxe ao ver sua mãe sucumbir ao gelo, a tinha deixado. Então a alma do rei se consolou com tudo isso, e uma grande celebração foi preparada para o casamento. Idril e Tuor fizeram seus juramentos e promessas debaixo da arcada de colunas do lugar dos deuses, o gar Aynion. E grande foi a alegria e regozijo daquele dia de festa, tanto para o povo como para o rei. Maiglin, não suportando a notícia, disse estar ocupado com a mineração, assim escapando dos festejos. Foi sozinho até as minas, e feriu a rocha com a picareta, até se formarem bolhas em suas mãos. Gritava e esbravejava todo o seu rancor contra Tuor, pois lá ninguém o ouvia. Lá ele prometeu destruir o filho de Huor e tomar Idril para si. Mas Maiglin teve mais uma cruel surpresa, pois pela graça dos Valar e pela pressa do destino, na primavera seguinte, Idril, em grande amor, deu a Tuor um filho, e ele foi chamado Earendil. De beleza excelsa era ele, pois uma luz havia em seu rosto, como a luz do céu. Seus olhos eram de um azul muito brilhante, e seu cabelo era dourado como o de seus pais. O rancor e inveja de Maiglin, quando do nascimento do menino, foi profundo. Mas o júbilo de Turgum e de todo o povo foi muito grande. Voronwë, Excelion e Glorfindel eram os que mais visitavam a torre de Tuor, e Idril sempre levava o pequeno Earendil ao palácio para ver o rei, que muito se alegrava com o neto. A paz repousava sobre as montanhas, e Gondolin brilhava segura sob o sol e a lua em meio ao vale. Idril acordou com um grito, saltou da cama e foi direto ao berço de Earendil, respirando aliviada ao vê-lo ali, dormindo profundamente. Tuor a seguiu e a abraçou. Tiveste outro pesadelo? Ele perguntou. Sim. Respondeu Idril, ainda um pouco assustada. Sonhei que Maiglin construía uma fornalha e nela lançou nosso filho, e depois jogou a ti e a mim. E eu não lhe resistia por causa da dor da perda de Earendil. Estes não são pesadelos comuns, meu marido. São avisos. Maiglin trama algo. Ainda está oculto a minha visão, mas temo que dele venha um grande mal sobre nós. Meu coração não é favorável a teu primo Maiglin há muito tempo. Contudo, ele é sobrinho do rei e não temos acusação contra ele. Não vejo o que fazer se não aguardar em vigilância. Idril sentou-se na cama, junto com Tuor. Na parede, estavam pendurados os trajes que Ulmo mandar a Turgon deixarem Vínia Mar. Idril os olhou longamente e depois falou. Reúne em segredo escavadores e pedreiros que Tu saibas não terem afeição a Maiglin, por causa do orgulho e da arrogância com que ele os trata. Vendo Tu que eles são de total confiança, comecem uma escavação oculta, por mais cuidadoso e lento que o trabalho seja. Assim, façam um caminho secreto de nossa torre, passando por debaixo das rochas deste monte, até o vale lá embaixo, seguindo para aquele passo, chamado a Fenda das Águias. Quanto mais longe essa escavação alcançar, naquela direção sob a planície, mais hei de estimá-la. Contudo, que esse labor fique em sigilo, salvo com relação a poucos e próximos. As rochas do monte Amanguáret são como ferro, Idril, respondeu Tuor. E só com muito trabalho árdu podem ser cortadas. Contudo, se isso ainda tiver que ser feito em segredo, teremos que acrescentar muito tempo e paciência ao trabalho, em luas e anos. Mesmo assim, insisto em meu conselho, disse Idril. Sinto que ainda temos tempo, mas é preciso começar agora. Não consigo enxergar todo o propósito disso, mas é melhor qualquer plano do que a falta de conselho. E confio em tua visão e sabedoria, respondeu Tuor. Myglin, por odiar a Vertuor com Idril e o pequeno Earendil, começou a ir sozinho para as montanhas com mais frequência. Quando sua raiva o consumia, as rochas o acalmavam. Mas as montanhas circundantes já não lhe traziam mais o prazer da novidade, e em desobediência a Turgon, Myglin começou a sair para o lado de fora da Zerhoria. Ele andava por uma ravina arborizada nos topos quando ouviu um barulho suspeito. Parou e desembanhou sua espada. Mas uma rede de aço foi jogada sobre ele e logo vários orques o cercaram, não permitindo que ele se libertasse da rede. Ora, ora, falou um dos orques. Um elfo perdido nas montanhas. O que devemos fazer com ele, rapazes? Matá-lo aqui ou levá-lo e matá-lo depois? Terminou o orque sorrindo com malícia, mostrando dentes pontiagudos como de um animal. Myglin temeu por sua vida e se viu sem saída, então falou em desespero. Não sou apenas um elfo, sou um dos senhores de Gondolin, a cidade que vosso mestre tanto procura. Se me matares, rápida ou lentamente, tereis privado Morgoth de preciosas informações sobre o reino oculto, deixando voz de receber boa recompensa por levar-me a ele. O orque pensou por alguns minutos, olhou Myglin pelas aberturas da rede e por fim deu ordens para que a rede fosse tirada. Myglin tentou escapar, mas os orques se agarravam a ele segurando seus braços e pernas. O amarraram e o levaram pela escuridão das densas encostas repletas de árvores evitando o sol, chegando ao anoitecer ao deserto de Anfalglit. Lá, um trenó puxado por dois grandes wargs os aguardava. Jogaram Myglin na parte de trás prendendo-o ao veículo. Então, seguiram em alta velocidade pelas areias do deserto. Myglin olhava assustado, tentando discretamente soltar-se, mas nada conseguiu fazer. E antes que amanhecesse, pararam diante das grandes muralhas de ferro. Fizeram Myglin entrar pelos seus altos portões, fazendo-o andar com empurrões e chutes. Depois de corredores imundos e escadarias medonhas, eles chegaram a um grande salão com uma imensa abóboda no teto. Tudo era escuridão, a não ser pelas tochas. Das sombras, olhos brilhantes seguiam Myglin, que agora tremia. Então, ele o viu. Sentado num alto trono negro, seus olhos eram frios como gelo. Sua pele tinha uma aparência doentia, mas era forte de corpo, e seus cabelos acinzentados lhe chegavam à cintura. Eram opacos e sem vida, como algo deixado por muito tempo longe da luz. Víboras estavam entrançadas entre seus pés e grandes lobos de dentes pontiagudos estavam sentados nos lados do trono. Assim, Myglin viu Morgoth, o grande inimigo dos Noldor. A atenção de Myglin foi seduzida para a coroa que o grande vala usava. Duas pedras de um material que Myglin nunca havia visto brilhavam de forma tênue, como se sua luz estivesse sendo oprimida em suas gemas. Gostas de minha coroa, elfo? Disse uma voz sombria e sedutora. Myglin nada respondeu. Seu medo dominava naquele momento. Morgoth, lendo a mente do elfo, usou de astúcia, falando-lhe brandamente. Sei que o desejo de teu coração não são as gemas de minha coroa, mas a filha de Turgon, filho de Fingolofil. Myglin parou de temer ao ouvir essas palavras e prestou total atenção ao Valar, que sorriu malicioso. Posso colocá-la em tuas mãos, mas o que tens para me dar em troca desse presente tão generoso? Pois a localização da cidade oculta já me foi revelada. Então, a insolência do coração de Myglin correspondeu em grande medida à sedução de Morgoth. Há mais armas e poderio de guerra em Gondolin do que imaginas, senhor do norte. Não conseguirás vencer suas defesas sem o meu auxílio, e isso te darei. Se me ajudares a matar Tuor e seu filho Earendil, e se em minha posse eu tiver a princesa depois que a cidade for tomada, e me for concedida uma capitania entre teus orques, vejo que não falo com um elfo qualquer. Continuou Morgoth, astuto. Gosto daqueles que sabem o que tem nas mãos e sabem como usá-lo. Muito bem. Tens minha promessa de que te darei o que me pedes, se teus serviços e lealdade corresponderem. Myglin sorriu satisfeito. Em vez de uma morte certa, ele agora iria ter sua vingança contra Tuor e a posse de Idril. Então, ele contou a Morgoth sobre todas as defesas da cidade, seu armamento e suas fraquezas. Morgoth o mandou de volta ao reino oculto, para que ninguém suspeitasse de algo por causa de sua ausência, pois ele precisava de tempo para preparar seu exército e de Myglin para ajudá-lo no lado de dentro das muralhas. Assim, Myglin voltou a Gondolin, usando uma máscara de bom ânimo e contentamento, sem que ninguém percebesse o que lhe havia acontecido. Earendil conversava com Voronwe na sala principal da Torre Sul, que era sua casa. Tinha agora sete anos na contagem do Sol e crescia revelando a beleza e sabedoria do Zeldar e a força e firmeza dos homens de outrora. O mar falava sempre ao seu ouvido e coração, tal como fazia com Tuor, seu pai, pois mesmo sem nunca ter visto suas ondas, sonhava com elas e se encantava cada vez que do mar falavam. Assim, ele estava agora, ouvindo Voronwe contar sobre o mar e de suas aventuras no grande Belégaer, o Semmar. Tuor e Idril estavam lá fora, nas ameias, olhando para os montes circundantes. A colheita já havia terminado e outono chegava ao fim e o povo no vale e na cidade com o coração alegre preparava-se para as festas de inverno. O vento balançava o cabelo de Idril e Tuor a abraçou, percebendo seu olhar de tristeza em contraste com a alegria do vale. Agora estão próximos os dias e um grande mal já cerca Gondolin, disse Idril pesarosa. Muitos dizem que Maiglin abrandou seu coração, mas isso só angustia mais o meu. Foi no ano em que meus pesadelos começaram que Maiglin mudou. Fazendo banquetes e sendo generoso com o povo, ele acha que não percebo sua dissimulação, mas sei que nele só há engano e malícia. Meus presságios me fazem temer por Earendil. Como anda a escavação? Ela já se estende por uma légua planície adentro e ninguém exceto Voronwë, Exelion e Glorfindel sabem de nosso segredo. Se o tempo está próximo, não seria prudente avisar o rei teu pai? Não. Meu pai se fia cada vez mais no poderio de guerra da cidade e confia cegamente em Maiglin, pois ele lhe diz o que seu coração deseja ouvir. Te dou mais um conselho e a este eu também seguirei. Avisemos o povo para que venham até nós se algo acontecer à cidade. Mesmo que não entendam e de nós zombem, quando a escuridão chegar, eles lembrarão de nossas palavras e virão até nós. Assim, aquele inverno chegou com grande força, congelando o vale e os lagos e cobrindo mais uma vez as terras com sua brancura. Mas as fontes ainda brincavam no Amonguare e suas águas ainda corriam para o vale. Então, aquele amargo inverno passou e uma primavera de glória maravilhosa derreteu as bordas das montanhas e o vale bebeu tais águas e rompeu em flores. Os corações dos Noldor ganharam esperança pelo bem que prometia aquele ano. E, enfim, o verão tomava seu lugar e a grande festa Tarninausta ou os portões do verão havia chegado. Arautos passavam pela cidade anunciando que a cerimônia solene começaria à meia-noite e daquela hora até o amanhecer nenhuma voz cantaria, preparando-se para receber a aurora do primeiro dia de verão com as antigas canções dos Noldor na muralha leste onde o sol despertava. Então o entardecer passou e a cidade agora estava em vigília. Por toda parte haviam sido postas lamparinas prateadas enquanto nas árvores luzes com cores como joias se balançavam. Músicas suaves tocadas por bardos eram ouvidas pelos caminhos mas nenhuma voz cantava esperando a aurora. Idril com Earendil no colo e Voronwe estavam na praça ouvindo Tuur e Cthelion tocarem calmas melodias. De repente Voronwe se levantou olhando para o norte. O que é aquela luz no alto das montanhas? Perguntou curioso. A luz aumentou e outros agora também haviam e juntou-se o povo nas ameias e sacadas olhando com espanto para o norte. Então o espanto virou dúvida e a dúvida virou terror conforme a luz crescia e ficava vermelha tingindo a neve dos picos como se fosse sangue. Idril abraçou forte Earendil e disse num sussurro Eles chegaram. Morgoth está sobre nós e e a e a A CIDADE NO BRASIL